Música O vídeo de hoje chama-se Desmistificando o Velociraptor. Mas Anny, se eu gostaria de fazer um comunicado. Nós finalmente alcançamos a nossa meta da campanha do Kikante para que a gente adquira novos materiais para o nosso canal. Então nós gostaríamos muito de agradecer você que ajudou da forma que podia. Seja com uma pequena quantia, com uma grande quantia ou compartilhando. Seja lá a forma que você encontrou de ajudar. Esse vídeo é dedicado a vocês. Esperamos que esse seja um dos últimos vídeos gravados em baixa qualidade e que logo logo chegue a nova câmera e o novo microfone então a gente possa ter filmagens de melhor qualidade para vocês. Um dos animais que mais cativava a minha imaginação quando eu era criança eram os raptores. Por causa da influência, obviamente, dos livros e filmes do Jurassic Park e toda a influência na mídia popular que esses filmes e livros tiveram. Os raptores, eles são realmente um dos dinossauros mais populares dos anos 90 e 2000 e em diante por causa do que o Michael Crichter e o Spielberg introduziram na mídia popular. Mas até que ponto o que é passado nesses filmes, nesses livros e nesses jogos de videogame até que ponto a audiência sabe o que são raptores? Então esse vídeo tem o intuito de dizer verdades e mentiras e erros comuns que o público tem sobre esses animais. Eu acho que aqui a gente precisa fazer um outro adendo ou para aquelas pessoas que são os haters dos dinossos com penas ou para aqueles defensores com unhas e dentes da trilogia. Agora são quatro filmes, Jurassic Park. Gostaria de dizer que nós não somos contra a escolha do Spielberg transformar esse vilão no que ele transformou nos filmes. Na verdade ele precisava de um vilão, eu acho, ele queria um vilão assustador e ele conseguiu um vilão assustador. Então não tem nada a ver com isso. A gente vai usar isso só como gancho para poder falar de paleontologia, ok? Então sem desavenças. Tá, agora vamos começar a escavar a verdade desse assunto. Tudo começou quando esse autor, Michael Crichton, estava fazendo uma pesquisa bibliográfica para colocar os dinossauros no primeiro Jurassic Park que ele estava criando, nos anos 80. E é óbvio que ele recorreu à literatura científica. E o livro que ele escolheu para recriar os seus dinossauros e fazê-los do jeito mais realista da época possível foi esse livro aqui. Predatory Dinosaurs of the World do paleontólogo Gregory Paul. Então, esse paleontólogo, ele é um pouco controverso ainda hoje porque ele tem o costume de fazer sinonimias. Ali, nem o que são sinonimias? E é quando você tem vários tipos de nomenclaturas científicas e você, na verdade, acredita que elas são as mesmas coisas. Então você diz que ao invés de serem duas coisas separadas, elas são a mesma coisa, elas são sinônimos. Então elas seriam sinonimias. Por exemplo, ainda hoje nos livros mais recentes dele, Gregory Paul coloca Carcharodontosaurus e Giganotosaurus como sendo a mesma espécie, Carcharodontosaurus. Mesmo gênero. Isso, o mesmo gênero, Carcharodontosaurus. E nessa época aqui desse livro, que era muito popular e que serviu de base para o Michael Brighton e para o Steven Spielberg depois, ele coloca o Velociraptor como sendo um gênero que não ocorre somente na Ásia como o Velociraptor mongoliensis, como um gênero também, como sinonimia de Deinônicos. Então, o Velociraptor da América do Norte que ele coloca no livro seria o Deinônicos antirropos, que é o Velociraptor antirropos, segundo esse livro, que foi o que o Michael Brighton se baseou. Inclusive, em trechos do livro Jurassic Park, o animal Velociraptor do livro é identificado como o Velociraptor antirropos, que na realidade ele está querendo se referir a Deinônicos. E qual é a diferença que isso faz? Certo, isso aqui é um crânio em escala 1 para 1 de um Velociraptor mongoliensis adulto. Você pode ver que não é muito grande, deve ter uns 25 centímetros de comprimento e é mais ou menos assim. Um Velociraptor mongoliensis, que viveu há mais ou menos 80 milhões de anos no Cretáceo final da Mongólia, ele não devia ter mais de 2 metros, 1,80 metros. Então, o animal que aparece no filme Jurassic Park e nos livros, ele é muito maior. E anatomicamente, você pode ver que há uma diferença. Esse crânio de Velociraptor, ele é bem mais alongado do que o que a gente vê nos filmes. Então, o que a gente vê nos filmes é uma coisa que seria mais próxima, teoricamente, do Deinônicos. Entretanto, apesar do intuito ter sido apresentar Deinônicos nos filmes Jurassic Park e nos livros, a anatomia do animal ainda é maior do que um Deinônicos. O Deinônicos, ele tinha 3 metros de comprimento e batia mais ou menos na cintura de um homem a sua altura. Então, os animais estão representados de uma maneira maior, de um tipo de raptor que até então não havia sido descoberto. E foi interessante, eu li uma história, um bate-papo entre o James Kirkland, que é um paleontólogo da América do Norte, e do Robert Becker, que é um dos grandes paleontólogos da Revolução dos Dinossauros dos anos 70, falando sobre um novo tipo de raptor que havia sido descoberto nos anos 90, que seria o Utah Raptor, que é um raptor grande, de 5, 6 metros de comprimento, ou talvez mais. Então, ele disse, nós encontramos finalmente aquele raptor do Spielberg, foi o que eles falaram. E, inclusive, agora, ano passado, foram resgatados um grupo de Utah Raptors e está no laboratório do James Kirkland, e eles estão pesquisando isso, preparando esse material. Tem até um videozinho na página do Facebook dele, eu não sei se ainda tem, muito interessante. Então, o maior candidato para esses animais que a gente vê nos filmes do Jurassic Park e do Jurassic World são Utah Raptors, muito provavelmente. anatomicamente dizendo, e em escala também. Mas é lógico que o nome Velociraptor pegou, né? Então, é difícil você fazer com que as pessoas mudem de ideia. Tudo por causa da ideia que está nesse livro aqui. Então, o que são raptores para um paleontólogo? Explica aí para eles, Tito. Então, não existe um termo formal para raptores, mas o que a gente conhece na mídia popular como raptores seriam os Mani Raptora, de um grupo específico de Mani Raptora, chamado Dromelsauridius. Eles são animais característicos por terem o segundo dedo dígito do pé, uma garra retrátil. Inclusive, um dos indivíduos... Opa, mas eles não são os únicos, né, Tito? Claro. Tem outros grupos que também têm essa garra retrátil. Como os trodontídeos e os Paravianos mais antigos, do Jurássico. Então, a principal característica desses animais, John Ostrom, que foi o cara que descobriu o Deinônicos nos anos 60, ele disse que eram animais muito parecidos com as aves, mais parecidos com as aves do que na época com os répteis, que ele chamava. Então, de fato, eles estão muito próximos dos dinossauros avianos. Mais próximos do que talvez qualquer outro grupo, embora isso seja disputado cientificamente. É bem calorosa essa disputa. Mas, uma das principais características seria a cauda eram animais bípedes de tamanho pequeno a grande porte, grande porte, assim, mediano, seis, sete metros. Segundo uma classificação recente de De Palma e colegas, do qual tem paleontólogos como Peter Lasson e o próprio Robert Becker no meio, os raptores, isso é uma coisa que muda sempre. Esse clado de dinossauros mais próximos, de dinossauros avianos, eles estão sempre mudando, porque tem sempre novas descobertas. Exato, é importante dizer isso. Não significa assim, ah, então quer dizer que a ciência nunca vai estar certa, ela está sempre errada. Na verdade, é, a ciência nunca vai estar certa, porque sempre coisas novas vão estar sendo descobertas e ela vai estar sendo aperfeiçoada. A gente vai sempre chegar muito próximo da verdade, cada vez mais próximo dela, mas dificilmente alcance, afinal, a gente não tem o registro fóssil completo. Então, a gente vai comentar sobre alguns tipos de raptores. Os menores indivíduos, você pode encontrar no grupo Micro Raptora, que é um grupo antigo do Jurássico Superior. Você tem o Micro Raptor, que é um pequeno, um pequeno raptor, que tinha penas nos quatro membros e na ponta da cauda, e ele é do Jurássico Tardio da China. Você tem os Sinornitossauros, que são raptores pequenos também, que vivem nessa mesma região e nesse mesmo tempo. Um outro grupo de raptores que ocorre aqui na América do Sul são os o Nemlagine. Isso a Aline pode falar, porque ela já escavou o Nemlagine. É, então, perguntam se, por exemplo, existiram raptores no Brasil. Então, essas formas que vocês imaginam como os Velociraptores, que vocês têm ideia em Jurassic Park, de forma alguma. Mas a gente teve alguns tipos de dinossauros raptores, por assim dizer, aqui no Brasil. O Zunem Laguine. O Zunem Laguine, eles eram organismos de uma constituição bastante leve, com o crânio bastante alongado, e que eles tinham a garra retrátil. A gente tem registro desses bichos, principalmente na Bacia Bauru, em nenhuma outra unidade por enquanto. Existem alguns registros de dentes que podem fazer alusão a outros grupos de raptores no Brasil, mas os registros de dentes, exclusivamente, devem ser levados com muita cautela, já que organismos, que mesmo organismos relacionados de forma distante na árvore da vida, eles podem desenvolver características similares para explorar o mesmo nicho ecológico. Mas, de qualquer forma, a gente tem alguns dentes isolados que poderiam ser associados a Velociraptorines e Trodontide. Então, fica isso dito. É importante lembrar também que tem duas espécies do Brasil que, por causa do nome, são muito confundidas com raptores, que é o Santana Raptor e o Mega Raptor. Apesar desse nome, ter raptor no nome, eles não são raptores relacionados a esse grupo de animais. Na verdade, eles são relacionados aos tiranossauros. Eles são um ramo mais basal de tiranossauroide. Uma outra característica seria a cauda desses animais. John Ostrom, também o cara que descreveu o Deinonikos, anos 60, começou inicialmente com a teoria de que essa cauda seria rígida, controlada por músculos e tendões para ajudar na hora de correr desses animais. Interpretações mais recentes, baseado em um fóssil de Velociraptor, eu vou colocar referência aí para vocês verem, indicam que essa cauda ficaria em formato levemente de S, que ela teria uma mobilidade um pouco maior do que a gente imaginava algumas décadas atrás, que poderiam auxiliar em movimentos de corrida ou de escalada. Aí uma dúvida constante do pessoal é para que serve a garra terrível? Eles eram dinossauros assassinos? Originalmente, Ostrom fez uma analogia de que essa garra terrível, que seria o segundo dedo do pé, ele seria para rasgar a carne como se fosse uma navalha. Isso é uma disputa muito grande entre os paleontólogos. Eles disputem muito e tem vários trabalhos que saem em cima das garras dos raptores, da garra terrível. Ele tinha feito a analogia do casuar, que é um dinossauro atual, um dinossauro aviano atual, que tem alguns geológicos, inclusive em São Paulo vocês podem ver. Ele dá medo, cara. É como realmente está vendo um raptor do Cretáceo, se você olha ele no olho. Ele costuma se defender pulando com as duas patas assim. Curiosamente, alguns cientistas rebateram isso, porque a garra dos casuários, elas não servem para rasgar. Servem apenas para se defender e causar dano no que está oferecendo ameaça. Eles não usam isso para caçar. Entretanto, algumas aves atuais, como a Siriema, elas têm um dedo avantajado, um dígito avantajado, que utiliza sim para rasgar a presa e selecionar as partes que quer se alimentar. Um experimento feito estudando como as forças se dissipam na garra de um Velociraptor e comparando com o de uma coruja atual, eles perceberam que essa garra seria ideal mais para fazer efeitos de perfuração. Ela tem um formato perfeito para aliviar a força, o que seria uma garra ideal para escalada e perfuração, e não para rasgo, como seria originalmente imaginado para esses animais e é falado tanto no Jurassic Park. Então, os paleontólogos, muitos acreditam que serviam para escalar nos maiores animais ou escalar em árvores. Durante uma disputa, num ataque de grupo, eles escalariam no animal para poder atacar pelo alto em vários ao mesmo tempo. Opa, é importante fazer um adendo aqui, é por causa do maneirismo de falar. A gente fala que os paleontólogos acreditam o quê? Mas isso não é uma... Lembrando, isso não é uma questão de acreditar ou não. São estudos baseados em fatos, tá? Não é assim, ah, eu acredito que existem unicórnios. Não, são estudos baseados em observações empíricas dos fósseis. Então, quando a gente diz acreditam o quê, é um maneirismo. A gente só tem que evitar isso. Eles defendem que seria por isso. E paleontólogos, um outro grupo, também defende que, apesar dessa característica originalmente ter nos primeiros raptores a utilidade de escalada e de perfuração, né, para utilizar na escalada, nos raptores mais tardios, como seriam o Velosraptor, o Aquilobator, o Dakota Raptor, o Uta Raptor, o Deinônicos, esses, eles teriam utilizado, já num tamanho grande, já não serviria para a mesma utilidade fisiológica originalmente, eles teriam adaptado isso para desmembrar os organismos. Então, esse é o debate com relação à garra. Aí tem um debate interessante também, que é o seguinte, eles começaram a observar em diferentes espécimes encontrados de Deinônicos, diferenças na curvatura dessa garra retrátil do pé. E era um grande debate por que havia essa diferença. se seria uma diferença sexual devido à diferença entre os sexos dos animais, se seria uma questão ontogenética, ou uma variação intraspecífica mesmo. Depois de encontrar vários outros exemplares e fazer comparações, eles conseguiram concluir que, na verdade, a garra dos juvenis, dos indivíduos mais jovens, ela era muito mais curvada. E com o tempo, quanto mais avançado o estágio ontogenético do organismo, menos curvada essa garra seria. Isso levantou o debate de para que seria utilizada essa garra curvada. Na questão, com relação a esse quesito especificamente, eles sugeriram que os juvenis, os indivíduos mais jovens de Deinônicos, eles seriam arborícolas, eles usariam essa garra para auxiliar na escalada. Isso somado a um outro aspecto, que eles conseguiram medir quão longo era o braço dos espécimes mais jovens em relação aos espécimes em estágios ontogenéticos mais avançados. E os indivíduos mais jovens tinham uma proporção do braço maior, tinham braços mais alongados. Então, eles também sugeririam que isso estaria ligado, talvez, a uma atividade de planar, de escalar as árvores e planar de uma árvore para outra. É uma coisa muito semelhante, um comportamento muito semelhante com os organismos mais jovens da cigana, que é um tipo de ave atual, que os juvenis ainda mantêm dedos e garras nas mãos. Então, fica essa dica interessante, que talvez essa garra tivesse múltiplas funções. O que a Lini falou de estágio ontogenético significa a idade do animal, simplesmente. É um termo científico para a idade do animal. Um animal com estágio ontogenético mais baixo é um animal mais juvenil, um animal infantil. E um animal com estágio ontogenético mais elevado é um animal mais senil. Um erro comum que as pessoas têm na mídia popular, e que eu acreditava nisso quando eu era criança, antes de entrar no mundo da ciência, é que as aves, os dinossauros avianos, teriam surgido dos raptores. Que, por exemplo, o Deinônicos, o Velociraptor, no fim da Era dos Dinossauros, teriam evoluído para as aves. E as aves seriam os descendentes desse grupo. E que não, é uma ideia completamente errada. As aves surgiram antes do Velociraptor, e antes do Deinônicos, e antes do Yutairaptor. As aves surgiram no Jurássico, e um grupo irmão dos raptores. Agora, isso é muito disputado cientificamente. É um dos maiores desafios para os paleontólogos melhorar a resolução dessa ideia. Hoje, acredita-se que o grupo, os dinossauros avianos, eles teriam se originado dentro dos trodontídeos. Então, mas essa disputa vai continuar por um bom tempo, até que novos fósseis consigam fornecer resolução melhor para encaixar na árvore da vida direito esses bichos. Mas, de qualquer forma, o que o Tito disse é o suficiente para vocês entenderem que as aves, elas são dinossauros. Então, elas são como um grupo irmão de Velociraptor. Vocês precisam entender que elas não são descendentes deles. Elas estão dentro deste grupo. Então, são dinossauros sobreviventes. Por isso que a gente insiste tanto em dizer dinossauros atuais, as aves. Falando em aves, a gente tem que falar de penas, se a gente está falando de raptores. E aí tem muitos fãs de Jurassic Park que ainda debatem sobre isso. Mas não há dúvida na ciência de que uma boa parte do grupo dos dinossauros já tem evidência de penas. E os raptores, de longe, foram um dos primeiros grupos que a gente encontrou. É importante dizer assim que a ciência não segue a sua preferência. Então, como ela segue fatos, então nós temos os fatos para provar. Então, são dezenas de fósseis com preservação de impressão de penas. A maior deles da China, de um depósito cuja preservação favoreceu com que as penas não se degradassem, mas sim ficassem preservadas na forma de impressão nas lajes. O próprio Velociraptor mongoliensis, como a gente, em um outro vídeo, que fala da realidade oculta, eu boto um link do artigo, eu posso colocar aqui de novo. Encontraram encaixes de talos de penas no braço de um Velociraptor mongoliensis. E os raptores mais antigos, que seriam os Microraptoria, você encontra fósseis com excelente preservação de penas neles também. Muitas vezes, quando um fóssil é de um animal muito grande, como um raptor grande, como o Yuta Raptor, ele morre num rio, fica rolando lá, as partes molhas apodrecem, você tem só o osso. Então, é muito raro você preservar as penas nesses animais maiores. E é difícil também você ter um depósito de preservação excepcional, como é o caso do depósito da China. No Brasil, a gente tem um, por exemplo, que é o Lagastete, o Lagastete é o nome dado, tá? Para esses depósitos de preservação excepcional, que é o Lagastete do Araripe. Mas, até então, a gente encontrou aves. Não encontramos nenhum dinossauro ainda na formação Krato, que mais possivelmente apresentaria preservação de penas. Agora, tem alguns raptores que a gente não tem evidência direta de pena, como tem, por exemplo, no Microraptor ou no Velociraptor, né? Na UNA, tem esses nós que seriam inserções do talo de pena. Mas, então, por que vocês dizem que Deinônicos, por exemplo, teria pena se vocês não têm evidência até o momento disso? Na verdade, a gente usa uma ferramenta que chama Philogenetic Bracketing, que é observar quais são os grupos filogeneticamente relacionados, os grupos mais basais e os grupos irmãos reciclados, e observar se esses grupos relacionados apresentam essa característica. Então, por exemplo, no caso de Deinônicos, apesar de a gente não ter evidência direta, a gente pode dizer que é muito mais provável, muito mais provável, que Deinônicos tivesse penas do que que ele não tivesse penas. Porque perder uma característica é muito mais complicado, exige você um esforço a mais na sua... na evolutivo pra que você... pra que isso aconteça. Então, é muito mais provável que um Deinônicos tivesse penas do que ele não tivesse. Então, essa história de ah, mas você não encontrou evidência de pena nele, então ele não tinha pena. Isso não faz sentido nenhum, por favor, pare com isso. Então, a gente falou já dos pequenos raptores, dos micro-raptores. Agora, vamos falar... E aí vocês me perguntam, quais são os maiores raptores que já foram descobertos? Tudo bem. De 10 anos, 20 anos pra cá, muitas espécies de raptores têm sido descobertas. Acho que praticamente quase todas as espécies que a gente conhece foram descobertas recentemente. Então, a paleontologia tá avançando muito. O Utahraptor, que eu tinha mencionado, atinge uns 6 metros e muito recentemente, agora, o Dakotaraptor, ele teria uns 7 metros de comprimento também. Isso é muito grande. Eles teriam... Seria quase um metro mais alto que eu, por exemplo, que tem um metro e oitenta e cinco. Eles... Claro, isso faz completa diferença no tipo de presa que os primeiros raptores caçavam e o tipo de estratégia que os grandes raptores do final do Cretáceo estavam caçando. Do meio e final do Cretáceo estavam caçando. No sul da Patagônia, lá no sul da Patagônia, tem o Austroraptor, que até pouco tempo era o maior de todos. Até saiu da cota raptor. E ele é um do grupo Unenlaguin, aquele gifuncinho bem longo e de membros um pouco mais curtos, no caso dele. Na Ásia, você tem o Aquilobator, também um raptor grande. Agora, como é que a gente sabe que eles caçavam em grupo? Ou é só uma estratégia? É só uma... Viagem. É só uma viagem dos paleontólogos? Não. Foram encontrados restos... Não, como eu já tinha mencionado no início do vídeo, recentemente, foram retirados um afloramento, um grupo de utahaptors junto, que está sendo preparado pela equipe do professor James Kirkland. Mas antes disso, fósseis de Deinônicos haviam sido encontrados junto de um dinossauro herbívoro chamado Tenontosaurus, do Cretáceo Médio. O que eu ia dizer é que isso não indica que eles caçassem em grupos como caçam como leões, mas que em momentos eles pudessem agir em conjunto. Por exemplo, existe uma diferença enorme entre você agir em conjunto para abater um animal e quando esse animal é abatido, esses animais se reúnem para se aproveitar da carne daquele animal e se toleram um ao outro. Então existe uma diferença. Então a gente ainda não tem certeza se eles agiam em grupo para caçar, mas que é muito interessante que eles estejam sendo encontrados mais uma evidência de que esses animais estejam em conjunto, agindo em conjunto, seja lá como for, e isso já é um grande passo para a gente conhecer uma parte do comportamento deles. Outra coisa é quanto à inteligência dos raptores. Então essa história de eles saberiam abrir portas, isso seria possível? Olha, o meu gato, Frida, ela sabe abrir portas. Então, não seria muito espantoso se um animal que é praticamente uma ave grande soubesse abrir uma porta. Mas de qualquer forma, que a gente siga para os fatos, não para a crença, é que os dinossauros raptores eles apresentam um desenvolvimento acentuado da região craniana do cérebro. Então eles têm um cérebro maior do que outros dinossauros terópodes. Então essa tendência ao crescimento do cérebro poderia indicar que eles realmente seriam animais inteligentes, mais inteligentes do que outros dinossauros. Talvez como a inteligência de um cão ou de um gato. entre os raptores, aqueles que tinham maior proporção do cérebro em relação ao peso corporal seriam os trodontídeos. Tanto que tem uma viagem muito louca que o pessoal diz que se não tivessem se extinguido os dinossauros, os trodontídeos eles poderiam ter evoluído para o grupo mais inteligente do planeta. Ou seja, para ocupar o nicho que os humanos ocupam hoje. Mas não subestimem a inteligência de um dinossauro. A gente vai deixar um link também aqui na descrição todos os artigos que a gente mencionou vão estar na descrição e um link sobre uma pesquisa com corvos e vocês vão ficar surpresos com a capacidade de inteligência de um dinossauro. Eu espero que tenha sido um feijão com arroz para vocês entenderem mais a fundo e tirarem algumas dúvidas sobre os raptores. Qualquer dúvida e sugestão comentem aqui embaixo do vídeo e não deixem de curtir esse vídeo e quem não está inscrito que se inscreva no canal que isso ajuda a gente a continuar fazendo mais material para vocês. Dá um joinha e compartilha. Até mais. Até mais, galera. Você pode nos ajudar a produzir mais vídeos como esse fazendo uma doação pelo nosso canal. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.